CT Axon Mini antecipa-se ao iPhone 6S com o First Touch, a caixa do Huawei Watch promete bastante e um equipamento bastante premium e já temos fotos daquilo que é o OnePlus 2 que será apresentado no próximo dia 27. Meu nome é Filipe Alves e em Forge News o papel de tecnologia é falado em português. Este aqui é o teu diário de segunda a sexta-feira, o diário da Forge News. Começamos com notícias interessantes e analistas de TrendForce indicaram que a Samsung foi a marca que mais vendeu em Q2. Quando falámos de Q2 falámos de Abril, Mai e Junho e não admira principalmente porque em Março foi apresentado o Galaxy S6 e o Galaxy S6 Edge. Uma marca que também se subsiu bastante foi a Huawei, mas também temos de ter em conta que a Huawei apresentou o P8 e o P8 Lite e Max em Abril também. Estes terminais tiveram bom sucesso tanto na China como no mercado europeu e traz assim a Huawei para o terceiro lugar mundial e para o primeiro lugar em OEMs chinesas ou China ao poder. A Xiaomi continua no segundo e no quarto mundial. A ver vamos até que ponto é que poderá subir com os lançamentos dos novos flagships Mi 5 e uma marca que desapareceu bastante foi a Sony que já não a vemos aqui nestas tabelas. A ver vamos no que isto poderá dar no futuro. Vamos ficar atentos e vamos lá ver se isto pode vir a mexer agora para o final do ano. Falando agora da Huawei e do Huawei Watch que caiu em link com as imagens da caixa deste terminal. Este gajo gente não será nada mais nada menos que um relógio premium e a caixa indica isso mesmo. Parece que estamos a comprar aqueles relógios que tanto gostamos daqueles old fashion way que custam os olhos da cara sem percebermos muito porquê. Mas o facto é que a Huawei se substitui bem. Mesmo quando lançou o trackband B2 nos deu um excelente unboxing e agora não é de admirar que eles façam o mesmo com o Huawei Watch. Ainda não se sabe valores nem disponibilidades para quando. Este foi apresentado em março na MWC na qual nós tivemos o hands-on e garantidamente é um dos meus preferidos. Vamos lá ver no que é que isto vai dar. ZTE Axon Mini é o terminal que roubou o lugar ao iPhone 6S com a tecnologia Force Touch. Para quem não sabe Android já disponibiliza APIs desde o Lollipop para a tecnologia Force Touch. No entanto não existia nenhum hardware a que lhe desse essa mesma possibilidade à API. O ZTE Axon Mini é então o primeiro equipamento a ter Force Touch no mundo, ultrapassando assim o iPhone 6S que é tudo indica que vai apresentar. Ainda não se sabe nada sobre este terminal e isto foi só mesmo para dizer que nós apresentámos primeiro porque segundo a ZTE este terminal será apresentado em setembro provavelmente na altura da IFA em Berlim. Vamos ver em tudo é que isto nos pode trazer, principalmente porque a ZTE já não é uma marca propriamente baixa e tem feito excelentes recomendações no mercado, tem lançado excelentes terminais e cada vez está mais forte no mercado mundial. E para terminar falamos do OnePlus e do OnePlus do que caiu na Tena, em imagens na Tena. A Tena raramente falha, muito raramente falha. A Tena é tipo uma FCC ou é tipo, imagina que eles querem vender o smartphone na Europa, eles têm de passar pela CIE ou nos Estados Unidos pela FCC, na China pela Tena. E eles tiram umas fotografias que embora não me dê muitos detalhes, dá para perceber como é que é a lógica do smartphone. Este OnePlus 2 terá então uma traseira muito idêntica àquilo que é o OnePlus 1. Não parece metal, mas pode vir a ser, atenção. E a parte frontal mostra-nos um ecrã com bezels muito idênticos àquilo que era o OnePlus 2, a OnePlus 1 e também um botão, um home button frontal que poderá ser certamente então o leitor de impressão digital. Isto leva-me à pergunta de dia, segundo estas novas imagens, o que é que tu pensas do design do OnePlus 2? Deixa os teus comentários aqui em baixo, não tenhas vergonha, na minha honesta opinião não podia ter ficado mais desiludido. Mas, a ver, vamos, se for realmente assim, hoje estou com a palavra a ver, vamos, se for realmente assim, eu não ficarei contente. Mas lá está, vamos ver o que isto nos pode trazer. Vamos esperar. Hoje é daqueles dias que eu preciso mesmo de cafeína. Vamos ao CCO de hoje. Não sabes que o CCO está aqui pela primeira vez, o Cenas Catitas Online. Cenas que podes fazer online, e já, são catitas. Hoje temos um jogo interessante, um jogo flash interessante, que para ser flash até tem uns gráficos bem catitas. ZOOP é o nome do jogo e és basicamente uma avioneta que tem de andar a carregar no espaço para conseguir apanhar as pontuações, obviamente. E os checkpoints são nada mais nada menos do que um poucozinhos de gasolina, que são as estrelas grandes. É um jogo interessante de se jogar e tem uma boa banda sonora também. Por isso vai estar bem entretido e vai estar bem acompanhado de uma música catita. Por isso, já sabes, todos os links do CCO e das notícias na descrição. Para saberes as notícias antes de elas passarem aqui em vídeo, passem em forjnews.pt, onde a tecnologia, é claro, está falada em português. Este aqui é o diário de segunda a sexta-feira, então vemos-nos amanhã para tudo bem.